Olá, meu querido irmão em Cristo, minha querida irmã, você que se interessa em ouvir e aprender sobre a Palavra de Deus, tudo bem com você? Como é que está a sua vida? O que você está vivendo, está fazendo sentido para você? Porque veja bem, amigo ouvinte, ao lermos Eclesiastes por esses dias, nós temos refletido sobre muitas questões que têm que ver com o verdadeiro sentido da vida, não é? Ontem, por exemplo, o capítulo 7 do livro de Eclesiastes continuou levantando mais questões aqui sobre o sentido da vida. E se você compara esse livro com toda a Bíblia, a gente tem que admitir que as respostas certas só podem ser encontradas no Deus que nos criou, nos dá a redenção e, desse modo, dá para a gente o significado e o propósito que tanta gente busca por aí, muitas vezes em lugares fúteis, que não satisfazem os anseios da alma, não é? E isso faz mais sentido ainda se a gente lê, por exemplo, Eclesiastes 8.12. Salomão, nesse capítulo aqui, faz questão de mostrar uma fina compreensão sobre a justiça e sobre o juízo final. Resumindo, não importa quão mal as coisas neste mundo possam estar indo, a justiça final de Deus será executada. E disso, meu amigo, você pode estar certo, mesmo que você tenha que esperar. É o sentido da vida. Você está estudando o livro de Eclesiastes? Porque, com muito carinho, eu vou lhe dizer uma coisa. Esse programa nosso aqui, ele perde completamente o sentido se a gente parar por aqui só nessa meditação nossa, que é só, assim, a motivação e o ponto de apoio para o seu estudo da Bíblia. E ele passa a ter sentido quando você realmente está fazendo as suas leituras diárias da Bíblia. Ok? Então, por favor, não deixe de dar sequência hoje na sua leitura bíblica. E ao ler Eclesiastes 8, que é o capítulo bíblico proposto para hoje pelo projeto Reavivados por Sua Palavra, faça isso em uma oração na qual você estará pedindo a Deus que lhe ajude a encontrar e a manter-se no propósito de vida que ele tem para você. Ok? E aí E aí E aí Obrigado.